Esse é um projeto bastante importante e difícil de ser executado e conseguimos fazê-lo graças à coragem, à perseverança da nossa corredora, que desde o primeiro momento nos incumbiu dessa tarefa. Muito difícil porque nós temos uma central de mandados, tínhamos uma central de mandados apenas com uma parte das varas criminais e as varas de fazenda pública fiscais. Então, menos de um terço dos oficiais de Salvador estavam na central. Isso foi criado, sei lá, seis, sete anos atrás e nunca se avançou. Muitas resistências, tudo que é novo causa resistência em todos. E a gente fica muito feliz com essa última etapa que é o espaço físico, ver que todos se conscientizam de que foi o melhor caminho. Então, a gente ouve muito dos oficiais que realmente a central é o caminho. Nós temos uma quantidade de aposentadorias muito grande de oficiais de justiça e se nós não centralizarmos numa central, estamos dividindo Salvador em 40 regiões. Antes, a central era dividida apenas em 11 e nas varas não era dividida em nada. Então, cada oficial de cada vara ia em todos os bairros. Então, sem otimizar, a gente não ia poder fazer frente a essa demanda cada vez crescente de mandados, mas não deixa de ser um desafio. São mais de 350 oficiais de justiça juntos e hoje nós entregamos o espaço físico. O projeto passa por diversas etapas. Nós capacitamos os 350 oficiais. Lógico que é uma capacitação de três dias incipiente inicial de nivelamento. Ela precisa ser contínua. Mas foi uma tarefa também difícil e contamos com a colaboração de diversos colegas, juízes e oficiais nessa tarefa. Passou por um desenvolvimento de um sistema que realmente foi algo que demorou bastante e até hoje estamos lutando para que ele possa ser eficiente, mas também aqui registrar o empenho da COSIS nesse aspecto. Nós temos muitos sistemas judiciais e seria um caos cada oficial de justiça trabalhar em cada um dos sistemas. Então, nós criamos um sistema que ele dialoga com todos os outros. Então, os oficiais de justiça só trabalham e recebem os mandados em um único sistema. Isso foi possível graças ao desenvolvimento desse sistema. E o espaço físico, a ideia inicial, desbarradora, era no Fórum das Fazendas, que ia ter lá no Ibuí, mas, enfim, isso não aconteceu. E foi possível graças ao deslocamento da distribuição para o Fórum Criminal, a gente fazer um espaço que ficou muito adequado para os oficiais de justiça, para dar mais conforto, para que eles possam trabalhar. Queria, nesse momento, apenas agradecer a todos, registrar o empenho de todos os oficiais. Não posso nominar todos, mas queria nominar a pessoa de Ozenar, que é o coordenador e nos ajudou nesse projeto aí, sem ter nenhum ganho financeiro, dispondo do seu tempo para essa questão. Então, a gente gostaria de, nesse momento, agradecer a ele e a todos os oficiais envolvidos. Muito obrigado. 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 Obrigado.